Isso aqui estremece o eleito! Pastor, sujeite a sua congregação. Se uma panelinha se levanta, não tome nenhum partido. Sujeite-se a toda congregação. Congregação, se vocês começarem alguma panelinha, sujeite a seu pastor no temor de Deus. Vem! Ó, irmão! Ó! Duas vezes ele disse, ó, irmão! Ó! Ó, irmã! Ó, irmão! Ó, irmão! Graças a Deus! Olha, gente, quando nós temos que ter discernimento. Quando você vê alguém ligar para você, querendo fazer sua cabeça de si naquele Espírito, que Deus não está naquele Espírito. Porque o genuíno Espírito não faz isso. Não existe dois Espíritos santos. Só existe um! É, gente, quando você vê alguém ligar para você, querendo, 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 para você, querendo. Amém.